Mais um show com a qualidade. NR Divulgações. E o seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver as flores. Colorir nosso jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando as cores. A gente ama até o sol se pôr. É você, só você. Que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz. Que o meu desejo é desejar você. É você, só você. Que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz. O meu desejo é desejar você. Que ama, se alorou e confundiu. Deixa eu te levar pra ver as flores. Colorir nosso jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando as cores. A gente ama até o sol se pôr. É você, só você. Que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz. O meu desejo é desejar você. É você, só você. Que sabe me fazer feliz. Que chega em meu ouvido e diz. O meu desejo é desejar você. O meu desejo é desejar você. NR Divulgações Eu duvido que você não me ame. Eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim. Acredito a paixão não morreu. Acredito o desejo sou. Eu acredito que toda briga de amor é assim. Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Eu sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame. Eu duvido do calor dessa cama. Eu duvido que em teus sonhos não chama por mim. Acredito a paixão não morreu. Eu acredito que o desejo sou. Eu acredito que toda briga de amor é assim. Tu liga lá em casa e fala que hoje eu não vou voltar, fala que no hotel eu vou pousar, que é muito tarde a chuva desabou. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desligo o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra, mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar, fala que no hotel eu vou pousar, é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar, fala que hoje eu não vou voltar, fala que no hotel eu vou pousar, é muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar, 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 fala que hoje eu não vou voltar NR Divulgações PazinhoCDs.com Já faz uns dias que você pediu um tempo Já faz uns dias que você não fala nada sobre o nosso relacionamento Essa demora tá me corroendo por dentro Fala comigo e a rotina ainda não mudou Só que tem um problema que pra mim é o pior Ela já parou de me chamar de meu amor Mas minha esperança só acabou Depois do que eu ouvi na rua E pela boca de uma amiga sua Aquele é o ex dela O cara que ela deixou apaixonado por ela Fui enganado por ela Aquele é o ex dela Pra quem ela jurou amor e deixou na trela Música Já faz uns dias que você pediu um tempo Já faz uns dias que você não fala nada sobre o nosso relacionamento Essa demora tá me corroendo por dentro Fala comigo e a rotina ainda não mudou Só que tem um problema que pra mim é o pior Ela já parou de me chamar de meu amor Mas minha esperança só acabou Depois do que eu ouvi na rua Pela boca de uma amiga sua Aquele é o ex dela O cara que ela deixou apaixonado por ela Fui enganado por ela Aquele é o ex dela Pra quem ela jurou amor e deixou na trela Aquele é o ex dela O cara que ela deixou apaixonado por ela Fui enganado por ela Aquele é o ex dela Aquele é o ex dela Pra quem ela jurou amor e deixou na trela NR Divulgações Ian Marcelo O inconfundível VazioCDs.com Foi você Que me fez ser outro Sem mudar de nome Com manjar de beijos Matou minha fome Com lençol de abraços Me aqueceu no frio É você Que no desespero Me devolve a calma Que brinca de anjo Pra salvar minha alma Preenchi de amor Meu coração vazio Eu e você Somos fragmentos Do mesmo arco-íris Você vê o mundo Pela minha íris E eu converso e canto Pela sua voz Eu e você Temos um só corpo Coração e mente Deus caprichou tanto Quando fez a gente Que faz falta aos outros O que sobra em nós Sem você Em meu próprio quarto Me encontro perdido Fico me sentindo Meio sem sentido Vontade eu não sinto E nem fico à vontade Com você Até o sal do nome Da saudade é doce Um gramado de afeto É como se fosse Uma tonelada De felicidade Eu e você Eu e você Somos fragmentos Do mesmo arco-íris Você vê o mundo Pela minha íris E eu converso e canto Pela sua voz Eu e você Eu e você Temos um só corpo Coração e mente Deus caprichou tanto Quando fez a gente Que faz falta aos outros O que sobra em nós Eu e você Somos fragmentos Somos fragmentos Do mesmo arco-íris Você vê o mundo Pela minha íris E eu converso e canto Pela sua voz Eu e você Temos um só corpo Coração e mente Deus caprichou tanto Quando fez a gente Que faz falta aos outros O que sobra em nós Em nós NR Divulgações Eu resolvi parar Dar um basta nisso De uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digna Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Te dei meu coração Já mandei cartas Te dei flores E você ainda quer brigar comigo Eu me humilho Eu me declaro E você em troca Só me dá castigo Eu não aguento não Pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar um basta nisso De uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digna Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pra que brigar Se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você desfaz as más E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa N.R. Divulgações Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você Mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando fala eu não tô te escutando Fica brava assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que eu tô sonhando Volto e meio eu tô me embiscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Melhorei Tá na cara O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece Que quando fala eu não tô te escutando Fica brava assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que eu tô sonhando Volto e meio eu tô me embiscando Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Melhorei Melhorei Tá na cara Eu mudei O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou O amor faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu mudei Eu mudei Tá na cara Entrou no meu coração E se trancou NR Divulgações VazioCeveres.com A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapego Um romance desapego Um romance desapego Um romance desapego A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde eu estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapego Um romance desapego Um romance desapego É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapego Um romance desapego É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapego Um romance desapego É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Tu está nem aí O que sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer De madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que sinto por você é amor O que sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Com as melhores